A tropa da nossa história Sublime, ainda é o quarto que surgiu Que surgiu de um sonho fascinante Desde que pensam gigante O cinema do Brasil Valores, valores Milotas de nossas telas É a mordura da pasarela É o sol todo em Galatão O escrito do nosso acervo cultural Personagens e imagens Do cenário nacional Foi roda, fita, roda E o roteiro vem mostrar O passinho de um bate O grande elenco a destilar Foi roda, fita, roda E o roteiro vem mostrar O passinho de um bate O grande elenco a destilar Lá, 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 lá Neste reto de alegria E o parque da ilusão Canta, meu povo, canta Dentro da imaginação Através, através da nossa história Oito décadas de glórias Do cinema nacional A mocidade independente O único passado O único passado presente Este carnaval Sublime Vai ter a foto que surgiu Que surgiu De um sonho fascinante Este peça gigante O cinema do Brasil Valores, valores E voltas de nossa tela E voltou na passarela É um sol todo em baladar Mostrando Do nosso acervo cultural Personagens e imagens No cenário nacional Foi roda, fita, roda E o roteiro vem mostrar O passinho de um bate O grande elenco a destilar Foi roda, fita, roda E o roteiro vem mostrar O passinho de um bate O grande elenco a destilar